A gente não podia falar da lei brasileira da inclusão, deixando de lado as pessoas que mais se utilizam da cidade, que são aquelas que têm algum problema de mobilidade. Eu convidei aqui a Ana Lúcia de Oliveira, veio numa boa hora, vai ajudar ou não? Qual que é a sua opinião? Veio sim, veio numa boa hora, vai ajudar, já está ajudando, porque é importante divulgar agora a lei brasileira da inclusão, porque trouxe muitas inovações, inclusive essas inovações foram almejadas pelas próprias pessoas com deficiência, foram levadas para as conferências estaduais, nacionais e que agora estão no estatuto. Falar sobre acessibilidade, falar sobre essa nova lei, eu queria convidar você para a gente dar uma voltinha, aqui no bairro mesmo, nós estamos no Barro Preto aqui em Belo Horizonte, eu queria convidar a Ana para dar uma voltinha pelo bairro para saber se a coisa está boa, se não está, e a gente vai conversando sobre a nova lei. Você topo? Topo, vamos embora. Vou pedir o Porto, Porto, passa para o lado de lá. Aí, rapaz, muito bem, é mágica da televisão, viu Ana? Isso você não tinha visto ainda, né? Não. Vira para cá para a gente poder descer e ir conversando. Pelo que eu percebi dessa nova lei, Ana, muitas das coisas já existiam e agora foram regulamentadas com essa lei. Vaga para veículos, né? Credenciados com deficiência em locais públicos e agora também em privados, né? É, em privados também já existia, só que agora vai ter poder de polícia dentro de estacionamentos privados, que antes não podia, porque eles não podiam multar, né? Não se podia multar. Dormitórios em hotéis, pousadas, pelo menos 10% tem que ter acessibilidade, né? Isso. E pelo menos um deles tem que estar disponível para o deficiente físico. Porque a gente também viaja, né? A gente também trabalha viajando, então isso é importante, ter o nosso direito ao lazer também. A gente está aqui na Avenida Augusto de Lima, para quem conhece Belo Horizonte, um dos principais acessos aí ao centro da cidade. Olha a quantidade de lixo que tem nessa calçada, dali e daqui. Pode mostrar para cá também, Portinho? Olha a quantidade de lixo. Para quem é cadeirante, isso é uma barreira incrível. É, você pode ver que a gente quase não vê a guia rebaixada aqui, né? Isso não pode ter realmente, isso fica inacessível para a gente. E fora aqui, tem um piso tátil para deficiente visual. E como é que o deficiente visual vai andar se tem um galho aqui, se tem árvores aqui? Se um deficiente visual viesse aqui, de duas uma, ou ele ia cair aqui ou alguém ia ter que gritar para ele, não vai, porque daqui para lá você não passa. E aqui você falou uma coisa da calçada rebaixada? Aqui ela não é rebaixada. É, deveria ser, né? Aqui na verdade é uma guia rebaixada. Parece que é, mas não é. Não vai. Ah tá, a roda não vai mais. Não vai. Tá vendo? Você ia ficar aqui até que alguém pudesse passar e te ajudar. Aí já aconteceu de eu gritar alguém aqui e a pessoa me... e essa cadeira é pesada e a pessoa me ajudar. Você é uma consumidora. Sou. Você compra roupa, compra remédio. Nessa farmácia, por exemplo, como é que você faria para comprar remédio? Eu geralmente eu não entro, né? A gente não entra, porque a gente não pode nem ver o que tem lá na loja, para a gente comprar. Então assim, há uma grande dificuldade também, né? Hoje tem muitas pessoas com deficiência independentes e não posso entrar numa loja porque a loja não tem acessibilidade. Aqui, eu sou doida para entrar nessa loja? Eu sou mulher, mas não posso entrar. Loja de sapatos femininos? Como mulher, né? A gente também merece, mas não posso. Não tenho essa acessibilidade. Ali tem um tapete escrito bem-vindos. Olha lá, Porto. Parece que você não é muito bem-vinda nessa loja, né? Não, eu não sou bem-vinda nessa loja, não. Não tem jeito de entrar. Não, não tem jeito de entrar. Hoje em Minas Gerais são mais de 4 milhões de pessoas com deficiência, segundo o censo IBGE, do IBGE 2010. Então, pela própria pressão, hoje as coisas melhoraram. Os próprios órgãos fiscalizadores também já estão atentos a isso. A própria lei obrigando o poder público a fazer essa acessibilidade, né? Só falando parênteses, olha aqui, acessibilidade. É um bom exemplo, né? Um bom exemplo. O piso tátil na porta, tem o degrau aqui, mas tem a rampa de acesso. E a rampa é de acordo com as normas da BNT, ou seja, não é íngreme. O deficiente físico se sentir prejudicado, ele deve procurar quem? Olha, nós temos hoje os órgãos fiscalizadores, que é o Ministério Público, pode procurar a defessoria pública. Se achar que algum direito seu foi violado, também pode procurar um advogado, se tiver condições. Se sentir discriminado, fazer um boletim de ocorrência, principalmente, que hoje a discriminação pelo estatuto é lei, com pena de reclusão de um a quatro anos. Então, faça um boletim de ocorrência, clame pelos seus direitos, né? Corra atrás dos seus direitos. E é na expectativa de colocar o estatuto em prática, que tanto as pessoas com deficiência, quanto os familiares deles, possam viver dias melhores. Trias melhores para sempre Tchau, tchau